De lanterna, sétima posição na tabela, oito jogos, seis vitórias, dois empates, resultado vinte pontos. Mas qual é o segredo do Havaí? O repórter Cleiton Ramos conheceu um deles. Graziele Guiar, nas últimas horas, ele virou manchete nos principais jornais do Brasil e também nos sites esportivos. Estou falando de Johnny Monteiro, consultor espiritual do Havaí e um dos responsáveis por esse sucesso do time no Campeonato Brasileiro da Série A. A história não começou agora não, já vem de muito tempo e uma amizade com o técnico Silas, é isso Johnny? É, graças a Deus, eu conheço o Silas já há muitos anos, pelo menos já uns vinte e cinco anos, desde que ele era garoto no Juvenil do São Paulo Futebol Clube. Depois com a seleção sub-20, ali onde ele foi campeão mundial, juntamente com o técnico Gilson Nunes. E a convite da seleção brasileira também pôde estar com ele no momento da seleção brasileira. E também na alegria dele ser considerado naquela seleção, naquele mundial, ser o melhor jogador mundial na categoria sub-20. E mais tarde, podemos levar ele para a Argentina, onde ele ficou quatro anos ali no São Lourenço. E saiu também como o melhor jogador brasileiro na Argentina, na terra do Maradona. Agora, como que se dá essa consultoria espiritual? Para quem está em casa, acompanhando o TVBV Esportes, há uma diferença de consultoria espiritual e de um culto? Ah, tem uma diferença grande sim. Nós não queremos ter essa coisa estereotipada, evangélica, que você vê aí nas manchetes, essas coisas. Nós desenvolvemos uma linguagem junto aos deportistas, os executivos, os empresários, as empresas também. Uma linguagem que o atleta, no caso, o esporte, possa entender no dia a dia. Acompanhamos o atleta no dia a dia, no treino, nas concentrações, no dia de sol, de chuva. Nós estamos aqui para dar assistência espiritual ali no departamento médico. Então, nós procuramos passar aos atletas um momento de tranquilidade. O que é o atleta? O atleta, hoje em dia, a necessidade do atleta, na sua totalidade, é muito grande. Ele tem um vazio no coração, ele tem pressão da torcida, pressão da imprensa, pressão de um medo de uma contusão prematura. É aqueles que cobram o tempo todo. Eu interpreto o atleta como muito pior que um executivo numa multinacional. As pressões de um atleta são muito grandes. Então, existem necessidades espirituais. Nós aproveitamos esse gancho e gastamos o tempo com ele, mostrando os valores de Deus, valores da palavra de Deus, que Jesus ama o coração dele, que Jesus pode caminhar com ele e que os elefantes da vida dele podem ser encomendados a Jesus. E Jesus transforma suas vidas, trazendo durabilidade na vida esportiva deles. Esses encontros acontecem aqui mesmo na ressacada e todos os jogadores participam? Eu acabo de falar com todos os jogadores juniores, agora, ali no vestiário, trazendo esses momentos de inspiração para eles. Porque dentro do ativismo que se tem dentro do esporte e da cobrança, eles pararem, eles possam também parar na realidade de Deus. Um momento de reflexão, uma leitura bíblica. E daí uma renovação, um atleta se sente mais leve, entra dentro de campo com mais força, com mais gana, mais leve. E no transcorrer da vida deles, eles têm sobre si a palavra de Deus, um manual que traz deleite para a vida deles, né? Bom, a parte física, conforme eu disse na abertura, é fundamental. Agora, esse lado psicológico também da mente é essencial para o sucesso dentro de campo? Ah, é verdade. O homem é uma tricotomia. Alma, corpo e espírito. Não adianta ele estar bem fisicamente, mentalmente, se aquela parte espiritual está fora. É uma engrenagem, as engrenagens têm que estar juntas, né? A salvação eterna, a transformação de vidas e trabalhar com o vazio existencial que só Jesus pode preencher. Sucesso, obrigado pela entrevista. Obrigado a você por essa manhã tão gostosa de te conhecer e vamos seguir juntos. Por que não, jornalista de Cristo? Tá certo, uma boa pedida com toda certeza. Johnny Monteiro, consultor espiritual do Havaí, nosso convidado de hoje no TV BB Esportes. Vale a pena parar e pensar um pouquinho. E tem que tomar cuidado, né? Já pensou se o pessoal lá debaixo da tabela começa a contratar o Johnny, hein?